Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje vou trazer vocês comigo no meu final de semana, então bora lá pro vídeo. Gente, no vídeo anterior eu vou deixar o link aqui no card pra vocês, eu comentei com vocês que minha irmã ganhou pra ser a miss do rodeio. Então ela vai participar do rodeio todos os dias, né, e o rodeio acontece aqui na minha cidade, onde eu moro sozinha. Então ela veio pra cá ontem pra ficar aqui pra se preparar tudo pro rodeio. E aí gente, o rodeio vai acontecer sexta e sábado dessa semana, hoje e amanhã, e sexta e sábado da semana que vem. Porém, gente, eu não vou conseguir ir hoje com ela pra ver a abertura do rodeio e todas essas coisas, porque eu tenho aula da faculdade e eu não posso faltar mais. Então eu não vou poder prestigiar ela hoje. Porém amanhã eu vou, então quero mostrar tudo pra vocês, por isso que eu tô aqui sozinha, porque ela já foi pra lá pra se maquiar, fazer todas as coisas. E aí ela vai ficar lá, então, até acabar o rodeio e tal. E eu trabalho amanhã cedo também, então por isso é um dos motivos que eu não vou conseguir ir hoje. E aí eu tô aqui esquentando a minha comida, então, pra eu jantar aí na faculdade e comecei com os preparativos pra amanhã, que é fazer na minha unha. Na verdade eu só tirei o esmalte, não vai dar tempo de fazer hoje. Ou talvez eu faça a hora que eu voltar. Então amanhã eu vou, né, no domingo eu não trabalho. E aí então eu vou pra prestigiar ela, meu namorado vem pra cá também. E aí a gente vai no rodeio, nós três juntos. A gente tá super animados, super ansiosos. E eu tenho certeza que vai ser muito legal e quero ir mostrando pra vocês. Bom dia, sabadão! Já tô pronta aqui pra ir trabalhar. Como eu comentei com vocês, né, hoje eu trabalho cedo. Então tô indo. Eu saio às duas horas do meu trabalho. Quero passar no mercado, comprar pão e detergente que acabou. E meu namorado vem umas duas horas também. E vocês acreditam que minha irmã não chegou ainda. Ela foi no rodeio ontem, né, e tal. Acabou super tarde, óbvio. Mas ela não chegou ainda. São sete e meia da manhã. Mas tô conversando com ela, tá tudo bem, graças a Deus. Ela só tá pedindo Uber, já tá vindo. E é isso, daí eu vou mostrando o decorrer aí do dia pra vocês, tá bom? Mas quero mostrar só coisas diferentes. Não quero ficar mostrando rotina de trabalho, essas coisas assim. Então quero mostrar coisa diferente aqui pra vocês. E eu espero que eu não esqueça de mostrar. Porque sempre é uma correria quando eu vou me trocar, me maquiar. Quero gravar pra tudo quanto é tipo. No meu Instagram, vai lá me seguir se você ainda não me segue. Anelina Zanela. Pro TikTok, quero gravar pra tudo. Então espero que eu consiga gravar o máximo possível aqui pra vocês. Gente, ele é agora em casa. Agora são 12h35, mais ou menos. E eu vou almoçar, vou... Na verdade, eu coloquei minha frigideira aqui pra esquentar. A minha irmã tá dormindo, por isso eu tô falando um pouco baixo. Ela tá descansando. Daqui a pouco o Felipe chega. Felipe é meu namorado. Eu acho que ele vai aparecer pela primeira vez. Ah não, ele já apareceu. Em vídeos assim rapidinho por aqui. Mas daqui a pouco ele já tá chegando. Eu vou fazer dois ovos aqui pra eu comer. Tô com fome. E é isso, gente. Gente, olha o meu almoço. Arroz, feijão, ovinho molinho por cima e beterraba. Gente, arroz pra mim assim com ovo molinho não tem nada melhor. E é isso, gente. Oi, gente. Gente, apareci agora. Agora são seis horas. É a última vez que eu apareci aqui eu tava almoçando, eu acho, né? Aí eu mostrei pra vocês que eu vim já fazer a janta. Porque a minha irmã tem que tá lá sete horas. Eu com o Felipe depois a gente vai. Ah, o Felipe chegou. Daí depois que eu almocei a gente descarregou as coisas, tudo. Aí a gente dormiu um pouco. Na verdade eu nem consegui dormir. Aí na hora eu fui dormir. E aí agora eu tô fazendo a janta, então. Coloquei também um pãozinho de queijo pra assar. Porque na hora tem que jantar antes, porque depois lá não dá como mais, né? Aí eu tô esquentando a água, preciso de pôr miojo e carne moída, que eu tô colocando a perna de pressão pra ser mais rápida. Vem aqui aparecer agora. A meninzinha chegou. Bom, daí a gente vai mais tarde. A gente vai acho que umas nove horas. Pode falar também, você tem que olhar aqui. Eu não. Sim, e a dona Laura também. A Laura tá arrumando as coisas dela ali, ó. Dá um oi, na Laura. Vocês já viram a mesa do Rodeio. Ela tava lindíssima ontem, né, na Laura? Mas é isso, dona Laura vai umas sete horas. Então, a gente vai depois. E tá muito frio. Não, não tá frio. Tá ventando muito. Tiro-se muito mesmo. E quero só ver a roupa que eu vou. Eu tinha uma roupa na cabeça, que é a mesma que eu já usei. Mas depois a gente vê. E aí Se inscreva. Agora são sete horas, vamos levar a nossa filha, Ana Laura, lá na carona com as amigas lá que vão, que são me junto. Então a gente tem que ir sete horas e só, a gente tem que ir logo pra gente voltar lá, que eu tenho que ir maquiar, tomar banho, fazer meu cabelo. Estamos esperando a bonita, vamos? Agora o abençoado ele espera a hora de sair pra ir no banheiro. Gente, cheguei em casa, passei uma aguinha no corpo, né? E aí agora eu tô aqui com esse roupão, coloquei uma blusa já por baixo de manga comprida. Aqui tá muito frio, como eu tô vendo, tá muito. Hoje aqui, né, semana tava bem quente, mas enfim. E aí então eu vou enfiar um monte de blusa, porque por baixo, né, da última que eu vou colocar, não trouxe casaco nem nada assim pra cá. Quero que a minha blusa de brilho, que vocês já viram, eu acho, por aqui, já viram. E é isso, agora eu vou começar a me maquiar, então, daí eu volto pronta. O Felipe foi tomar banho agora. E eu volto pronta, então, porque senão eu vou ficar muito atrasada. Agora já são sete e meia. Tô aqui fazendo minha maquiagem, vou falar rapidinho, porque senão a música vai dar direito autoral. E vou tomar meu energético. A bancada de maquiagem da blogueira. Ah, não vai pra esse eu aqui. Aí, tô aqui fazendo minha make. Comecei agora. Apareci pronta aqui. Agora são 21h10. E a gente tava pensando que a gente já ia, porém começou a chover. Justo agora. Então a gente acha que a gente vai dar um tempo, vai esperar um pouquinho. E depois a gente vai. A gente tava vendo agora também que é a prova dos três tambores. Começa só 10h30. Então a gente acha que a gente vai esperar mais um pouquinho. E é isso. Tô pronta. Só tô sem coturno. Vou mostrar meu look pra vocês. Porque ele dói meu pé. Então eu só vou colocar antes da gente ir. E o Felipe tá pronto também, né? Depois a gente mostra o nosso look kit. Essa blusa, ela é linda e maravilhosa. Mas olha o tanto de brilho que ela solta. Tem mais brilho no chão do que na minha blusa. Meu look kit é esse. É que aqui não tá aparecendo o brilho dele. Mas vocês já viram. Já usei exatamente assim. Só voltou o delineado da outra vez. Mas como eu não tenho delineado e esqueci de pedir pra minha irmã deixar o dela aqui. Então vou sem. Tô com três blusas por baixo dessa brilhante. Vocês acreditam? Que tá muito frio. Não quero levar blusa. E também não quero passar frio. Então tô com três blusas aqui por baixo dessa. Não vai ficar cropped mesmo. Vai ficar tudo de preto, ó. Ai, tá até sobrando aqui o tanto de blusa que eu tô. Preciso arrumar melhor antes disso aí. E é isso. Então vem aqui. Tá aparecendo o meu vídeo. Calma, vou ter que colocar jaqueta. Então vai, cojaqueta. Vê se eu mereço isso. Depois ele vai chegar lá pra mãe dele e vai falar que eu obriguei ele a limpar a casa. Eu não obriguei ninguém. Ele tá pegando os meus brilhos porque ele quer. Pode abrir, né? Não me obriguei a nada. Eu gosto de ficar da limpa. Gente, eu vou tentar filmar lá pra vocês. Mas eu tô com medo de roubarem meu celular. Hoje a gente vai ficar no camarote. Mas mesmo assim dá medo, né? E a sorte que hoje a gente vai ficar no camarote porque o meu dia tá meio chovendo. E no camarote é coberto. Ai, meu Deus. Quase caiu. Porque assim, isso daqui, esse cabelo, se tomar um negócio de água, vai ficar assim, ó. Ai, a gente tô levando até um lacinho na minha bolsa pra, se acontecer isso, prender o cabelo. E vou com a bolsa rosa. Maravilhosa, né? Lindíssima. E colocar o coturno preto depois, antes de sair. E é isso. E para o coturno preto depois, antes de sair. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. embora, porque pelo amor de Deus, tá muito frio. Gente, chegamos em casa agora, são 5h05, e já coloquei aqui uma calça, porque eu tô com muito frio, vou tirar essa roupa, colocar um pijaminha quente, e tirar essa maquiagem. Oi, gente, boa tarde, agora é domingo, 4h40, e os nenéns estão indo embora, agora vão ficar sozinha de novo, mas quinta-feira, na hora volta, né, na hora? Isso que é. E a gente ficou basicamente dormindo o dia todo, a gente só comeu miojo com carne moída de almoço, e só, dormimos até agora, eles só levantaram pra ir embora. Oi, gente, outro dia já, eu tava editando esse vídeo e eu percebi que eu não vim finalizar ele, né, no domingo eu não vim mais falar com vocês, e na segunda também não, porque depois que eles forem embora, eu fiquei bem chateada, eu fico sempre muito triste, ou quando eu volto da casa dos meus pais, ou quando eles vão embora daqui, porque daí, dá saudade já, entendeu? Eles ficaram aqui todos esses dias, depois eu vou ficar sozinha, eu ainda, vocês acreditam que eu não consiga acostumar? Mas enfim, gente, eu amei gravar tudo pra vocês, desses dias aí, né, do final de semana, eu gostei muito, de verdade, e depois assim, editando, poder ver tudo que a gente fez, e tava muito gostoso. Então é isso, gente, muito obrigada por mais um vídeo, muito obrigada por estar assistindo aqui até o final, deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, um beijão no coração de vocês, e até o próximo vídeo.